Thierry simplesmente fez isso quando o locutor da gravação do seu DVD perguntou se depois da música Laíle, as pessoas estavam sabendo usar o Laíle corretamente. Tem muita gente que não sabe, não entende o que é o Laíle, né? Mas se você quiser ir na frente, ir atrás de você... Brincadeiras à partes? Pois é, rapaziada, nesse último domingo 16, fui na gravação do DVD de Thierry que aconteceu na Itaipava Arena, Fonte Nova, em Salvador. Se você acompanha Thierry desde a época do Fantasmão, esse é o vídeo ideal pra você. Esse projeto teve a participação de Pericles, Pablo, Kevin Jones, Thaís Reis e Jaudo Rodrigues. Aqui eu já estava chegando no local do evento, onde segundo a organização reuniu mais de 30 mil pessoas. Esse foi o evento do Samba e Sofrência que contou com o show de Belito, Diocinho, Tayroni, Pericles, Tiaguinho, Pablo, Thierry, Raça Negra e Silvano Salles. Thierry abriu o show cantando seus maiores sucessos. Nesse novo projeto, que no caso foi a segunda parte do DVD, o cantor resolveu presentear seus sonhos que pediam pra ele regravar as antigas que fizeram sucesso em sua voz. De primeira, ele chamou Pericles na música Fuga. Logo depois, veio a participação de Pablo, uma das músicas que eu particularmente sou muito fã e vivi muito essa época, que foi a faixa Quebrar e Arrochar. Essa segunda parte do DVD teve inúmeras participações, porém deu tempo dele gravar uma inédita, que no caso foi a faixa Ninguém Tá Puro, que antes mesmo do lançamento já promete ser um hit. Logo depois, Thierry chamou Thaís Reis pra cantar a música Menina Linda, música essa que já tinha feito um grande sucesso em sua voz, em parceria com a cantora Perla. Logo depois de Thaís Reis com a música Menina Linda, chegou a ver de regravar a música Chorencia, música essa também que já tinha feito um grande sucesso na voz de Thierry, porém dessa vez ele resolveu gravar com Kevin John. Uma das participações inesperada que eu gostei bastante foi de Jaudo Rodrigues na música Canudinho, uma das músicas que está fazendo um grande sucesso nesse momento. Mas e você, eu esperava que Jaudo Rodrigues iria fazer essa participação no DVD de Thierry? Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois é rapaziada, e essas foram as participações da segunda parte do DVD de Thierry que aconteceu em Salvador. Eu mesmo particularmente gostei demais e eu aposto muito na música Ninguém Tá Puro, porque essa música, a letra dela é muito top e você que acompanha o nosso perfil sabe muito bem que eu já tinha postado uma prévia dela aqui. E sinceramente, no início do vídeo, Thierry colocou o cara em uma laranjada. Se você assistiu o vídeo até aqui, responda essa pergunta de Thierry, lá ele. É, mas se você quiser ir na frente ou ir atrás de você... É, mas se você quiser ir na frente ou ir na frente ou ir na frente ou ir atrás de você...